Começa daqui a pouco aqui em Brasília a terceira Conferência Nacional de Economia Solidária. A meta é traçar um plano que promova o direito de produzir e viver de modo sustentável. A repórter Priscila Machado está lá e traz pra gente os detalhes. Boa noite Priscila. Boa noite Aline. A conferência deve começar em instantes e vai contar com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Aqui neste encontro, até domingo, representantes de todo o país vão fazer um balanço e também divulgar iniciativas bem sucedidas da economia solidária. São iniciativas da economia solidária, por exemplo, cooperativas, associações, clubes de troca e que propõem uma maneira mais justa de produção, comércio também mais justo. As mulheres representam mais da metade do público aqui da conferência. Veja agora o papel da mulher na economia solidária. Bonecas, camisetas, pano de prato, bombons. Tudo aqui é feito pelas 21 mulheres que participam da cooperativa Coparte, na cidade ocidental em Goiás. O grupo existe há 10 anos. Dona Nilva conta que tudo começou de maneira improvisada, quando ela se aposentou, mas não queria deixar de trabalhar. A gente começou, inclusive, a fazer fuxico. Nem máquina tinha de costura. Foi uma máquina emprestada que arrumamos, porque aí vendia. Foi a partir daí, porque o que a gente fazia era pra comprar outras coisas que o pessoal, na maioria, não tem dinheiro. Hoje, elas vendem uniformes até para a prefeitura da cidade e têm planos de continuar crescendo. Na minha visão, é gerando emprego, muito emprego e renda. Isso era o objetivo da cooperativa, é gerar emprego e renda. Eu vejo isso aqui uma grande fábrica, futuramente. Um futuro bem próximo. A Coparte é um exemplo da chamada economia solidária, uma atividade que tem crescido no Brasil e que defende a produção coletiva e sustentável. Antes de dar início à terceira conferência nacional de economia solidária, o encontro tratou da participação das mulheres no setor. Elas já representam mais de 40% da produção realizada pela economia solidária, mas ainda enfrentam situação desigual com os homens. Nós temos muitos empreendimentos só de mulheres, que eu entendo, eu lamento, mas que eu entendo. Nós precisamos criar total igualdade entre os gêneros dentro da economia solidária, para que as mulheres não se sintam mais necessitadas a se segregar. As mulheres estão no empreendedorismo, que as mulheres são capazes de gerir e dirigir os seus próprios negócios, as suas próprias empresas e romper com isso a histórica e patriarcal divisão sexual do trabalho, chamando os homens para dividir a jornada de dentro de casa. A Conferência Nacional de Economia Solidária vai até domingo. Mais informações pela internet, no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Aline. Priscila Machado, muito obrigada pelas informações ao vivo. Priscila Machado, muito obrigado. Priscila Machado, muito obrigado.